Tá valendo, começa a Praia Clube, Gerdal Minas, é a grande final da Superliga Feminina. Aí tenta a pancada, deu defesa, levantamento, bola na ponta, fica no bloqueio! Mas a bola, o Juiz Carboto dando ponto pra equipe do Gerdal Minas. Aí o saque, recepção funciona, bola de meio, toca no bloqueio da Thaísa, ponta na equipe. Aí solta o braço, recepção funciona, não foi muito legal, bola na ponta, deu bloqueio, volta fora, ponta na equipe pro Praia Clube, empata o jogo, placar de dois... Cuidado pra esse erro não ficar excessivo. A da Martínez pegou ali na rede, deu defesa, levantamento da Claudinha, bola na ponta, foi bem, tava atenta na IEM, bola de cheque, ponta no Praia Clube! Ancadão da Carol! Zaque Pessoela, embola a volta de cheque, deu bloqueio, ali a Penha subiu, não conseguiu passar. De novo, Penha, fica no bloqueio! Bloqueio gigante, vibra muito a Carol! Placar de 7x5. Desculpa, Gerson, a Penha tem que ter um cuidado especial, né, porque a Carol vai chegar inteira em passe quebrado. Ó, e ela tinha a Claudinha pela frente. O primeiro set, a grande final da Superliga Feminina. Penha! Levantamento, bola de meio, Kizzi, que pancada da Kizzi! E aí, até tentou a Braille Martínez, mas não conseguiu o ponto daqui pro Guerdal Minas. É isso que eu falo de forçar o saque, né, ambas as equipes com o passe na mão, tem várias opções de ataque, ó, estavam todas preparadas. Então, mesmo... O saque, a Kizzi deu recepção, pancada da Kizzi, que defesa da Suellen. Levantamento da Claudinha, bola espetada. Naíme, foi buscar! Bola de meio, deu bloqueio, Suellen, espetacular! Bola do outro lado da Carol, vai fora! Outro da equipe da Carol. Saque feito. Frieldes, Penha, Penha, que pancada lá no final, no finalzinho da quadra, no limite, bola no chão! Minas conseguindo pontuar pela primeira vez, né, com suas ponteiras, aí com a Ionkaira Penha nessa situação, bateu muito bem. Abracação de bloqueio. Temos apenas um ponto de bloqueio no jogo. Deu sorte ali, bola passa do outro lado! E o bloqueio do Praia Clube tá funcionando muito mais com a recepção no passe A do Minas, do que o Minas com a recepção do passe B do Praia. Coloca no chão, Pridaroit, ponto... Recepção não foi legal, volta de graça. Kizzi, Frieldes, Pridaroit, Penha, Suellen, Claudinha, bola de fundo, que pancada da Anne! Bota no chão, ponto na equipe do Praia Clube! A gente vê que o posicionamento das jogadoras que estão no fundo da equipe do Dentio e do Praia Clube não foi tradicional, acabou ficando a sua aqui, na correspondente da levantadora, e a Caciele ficou lá no lugar. Angulou demais o gesto pra fora da quadra. Prieeldes, de novo com a Pridaroit, foi bem ali a Braille Martins, levantamento da Claudinha, bola de longe, bola fora. Vão desafiar com certeza. Já deu toque no bloqueio. Deu toque. Essa troca, principalmente entre as jogadoras, é muito importante. Prieeldes, levantamento, com a Pridaroit, deu defesa, foi bem a Suellen, levantamento da Martins, deu no bloqueio, foi buscar ali a Cassi. Anne! Bela defesa, pra Penha, bola de meio, Suellen no fundo do quadra, levantamento pra Anne, afastada. Foi bem a Lena Eme, rali pesado, bota no chão a Pridaroit. Aprendendo demais até então. A gente viu 3x0 pontos de bloqueio pra equipe do Praia. Mais um, é o quarto! Vibra muito a Claudinha! Abre 17x10 o Praia. Exatamente, um momento bem mais propício pra equipe do Praia, né, botando o Minas em pressão. Né, a Sila Eldes muito bem posicionada, fez esse primeiro ponto pra sua equipe. Vai, né, Martins? No fundamento, primeiro ponto de bloqueio, que pancara a Anne segurou. Claudinha passou de segunda, levantamento, vem na pancada da Penha! Recuperação do Gerdau Minas, 18x13. Teve uma reclamação ali daquele levantamento da... Ih, a recepção não foi legal, hein? Levantamento, tentou a bola de segunda pra Prieeldes. Mais Claudinha, de novo Prieeldes, bola com a Penha. Que pancada na Penha! Desce o braço, 19x19. Colocar suas meninas atentas nesse quesito. Swellen, Claudinha, levantamento na ponta, toca no bloqueio. Deu defesa, de novo Penha, Penha! Mais uma! Saque, 19x16. Recepção, levantamento veio, bola na ponta. Que pancada, vai buscar a Penha, tá valendo. Bola volta de graça. Vai trabalhar essa bola a equipe do Praia. Pancada da Anne, deu defesa de novo a Penha. Bola de meio, aí ficou na rede, o ponto da equipe. Vai pro saque, Swellen, levantamento da Claudinha. Pra Yemi Martínez, buscando um tag. Aí a Penha, Swellen, levantamento da Claudinha. Braily Martínez, bloqueio, volta dentro. Ponto daqui pro Guerdalminas. Concentração da Penha, a recepção não funciona! Tá empatada a decisão. Não conseguiu alcançar aquela situação. Bola de meio, Anne, deu defesa na M. Frields pra Thaísa, bola fora! Final do primeiro sete e deu Praia Clube! Um no sete, tá valendo! Praia Clube e Minas é a decisão da Superliga Feminina. E aí, deu defesa da Prida... Karol! Prida Aront, levantamento da Prields. Penha! Bloqueio, vou sair aqui. Recepção, levantamento da Claudinha. Só passa do outro lado, que tapa na bola. Que categoria da Anne. Swellen, levantamento da Claudinha. Conseguiu só o desvio ali, a Karol. Penha, bola tocou no bloqueio! E voltou, caiu dentro da... Então, trabalhar um pouquinho mais essa paciência e essa lucidez das suas meninas que ele tentou nesse tempo técnico. Bela bola da Júlia Kiltz. Pancada a bola ali na... Outro lado da quadra. Você de novo no replay. Recepção funcionou da Prilda Aront. Levantamento da Prields. Veio na pina aqui. A Prields. E aí, a recepção não funciona! Empata o jogo, Guerdal Minas! Contra o saque da Prields. Exato, aquele tempo técnico funcionando, né? Do Guerdal Minas. Feito pelo... Recepção ali da Cassi. Bola com a Braille. Martínez fica no bloqueio! Vibra muito a Kizze. Abre 11 a 9 o time do Guerdal Minas. A Kizze é uma jogadora que tem uma base, uma marcação de base, né? Muito boa. Então, a Braille... Recepção da Prilda Aront. Levantamento. Penha! Penha! Que pancada na Penha! Outro Guerdal Minas. Segue na frente 12 a 11. Penha segue sendo a maior pontuadora aí do Guerdal Minas, né? Chamando o jogo ali nos momentos de definição. Foi bem ali, Suellen. Braille Martínez. Está afastada da rede ali, a Anne. Penha! Taísa! Prilda Aront toca no bloqueio! Levantamento. Braille Martínez. Que pancada! Buscou a Prilda. Penha! Volta de graça. Suellen. Levantamento. Pancada. Deu defesa da Prilda. 15. Bora com a Prilda Aront. Vem ali a Cassi. Suelen. Levantamento. Prilda Aront. Martínez! Ponto na equipe do Minas. Naemi. Prilda Aront foi buscar essa bola. Agineire. Levantamento. Na ponta! No bloqueio da Carol! Um verdadeiro muro! A Carolina. Bota mais uma no chão. Ponto na equipe do Praia. Que empata o jogo. A Carolina chegando inteira. Como ela chega, ela fecha. Penha. Prildis. Julia! Lá no fundo! Lá no fundo! Bola dentro! Manda parcial. A Emi. Prildis. Guizzi! Fica no bloqueio! Mais um da Carol! Que a Brylin e a Carol fez nessa situação. Carol também conhecida com o Brylin e Martins. Até a Suelen. Levantamento. Bola para a Anny. Bola fora. Não. Teve desvio. Ponto na equipe. Salvou a Prildis. Penha. Que defesa da Suelen. Brylin e Martins. De graça. Taísa. Prildis. Penha. Pancada na Penha! Manda aqui nossa transmissão. Bora, galera. Manda mensagem aí para a gente que a gente está de olho. Foi bem demais a Taísa. Bota no chão. Levantamento. Bola dentro. Que pancada da Gineira e Martins. Para decidir. Colocar no chão. 22 a 20. Recepção. Levantamento. Veio da Claudinha. Pancada da Anny. Deu defesa. Bola de segunda. Brylin e Martins. Claudinha. Brylin e Martins. Toca no bloqueio. Poundro Braia! Fecha o segundo sete. Repete o placar do primeiro. 25 a 7. Levantamento. Bola de meia. Que pancada da Carol. Que pancada da Carol. Ponto no Braia. Parece que estão brigando. Não, não. Nós estamos apenas comemorando, né? Eu ia falar isso. Mas é engraçado esses momentos que quando a gente está vibrando nessa largada, né? Sem ser cometida a infração. Fica no bloqueio a Thaisa! Vibra muito a Claudinha. Abre 4 a 2 o Praia no terceiro set. Excelente bloqueio da Gineira e Martins agora. Muito bem posicionada. Sabendo que a Thaisa é uma jogadora extremamente importante para a equipe do Minas, né? Esperou ela ser... Naemi! Levantamento. Aí entrou gigante dessa vez a Prissot. Saque veio. Bola sobra. Foi bem ali a Claudinha. Levantamento. Mais uma vez. A Brylin e Martins viram mais uma para a equipe do Praia. Mas dessa vez foi a Gineira e Martins virando a bola para a equipe do Praia. Claudinha começando a colocar a Gineira na partida, né? Essa China. É uma bola um pouco mais alta. Suellen! Levantamento da Claudinha. Que pancada! Mas não. Tudo ok. É, Claudinha! Foi buscar ali a Prissouza. Penha! Que defesa da Suellen! Espetacular! Priel de Júlia. Fica no bloqueio. Nova Priel para a Penha. Penha! Jogou a bola no limite. Bola dentro. Ponto no Minas. Que defesa da Sul. Uma bola com um braço só. Se jogando, né? Em direção ao bico da quadra. Conseguiu dar continuidade. Nessa largada da Júlia, ela estava novamente na bola. Então, novamente aí, enfatizar o trabalho. Carol! Olha a recepção do Minas. Dá para o Suellen. Não funciona. Ponto para a equipe. Um lugar a acalmar um pouquinho os ânimos e ponto a ponto, com paciência, buscar esse placar. E virada de bola. Espetacular da Anne. Chega como um raios. Um solto, uma pancada. Bola no chão. Contra o Praia. 13 a 8. Só que do outro lado também tem um Praia muito motivado, né? Bastante focado e pontuando muito no seu ataque, né? Faz o saque e a recepção da Cassi. Largou na mão. É para o saque. A Vanessa. Pri Souza. Levantamento para Pri. Tocou no bloqueio. Ponto daqui para o Minas. Levantamento da Naemi. Penha. De novo, Penha. Aí, quatro toques. Levantamento para o saque. E a Cassi. Pri Souza. Pri Eldes. Penha. Carol falou. A primeira você passou. A segunda você passou. A terceira não vai rolar. Agora eu estou aqui. Agora eu cheguei. Eu cheguei. Cheguei chegando. Exatamente. A Ana muito bem posicionada nessa base, né? Carol chegando em... 9x16. O Praia na frente. 2x7x0. Pri Souza. Pri Eldes. Penha. Sem defesa para a Suelen. Ponto. Mais um para a equipe do Minas. Levantamento da Claudinha. Pancada da Ana. Lá no fundo. Ponto da equipe do Praia. Ponto. Exepção da Cassi. Levantamento da Claudinha. Ana. Guizzi salvou. Levantamento da Pri. Está afastada da rede. A Pri Souza. Bem demais. A Cassi. Até a Martins. Pri Eldes. Vem ali no toque da Penha. Deu defesa. Suelen. Anda para o outro lado. Rali. Para você acompanhar. Fica no bloqueio. Que volta fora. Ponto do Minas. Imagem. Que bola da Taísa. Exe para o Minas. Em quadra. Devido a Braille Martini. Está exposta também. Que pancada. Espetáculo. Lá da Anne. De novo. Como um raio. Ela sobe demais. Ela é muito veloz. E ela está confiante. Então ela está dando nela mesmo. Sentiu esse bloqueio aberto. Ali. A M. Levantamento da Pri Eldes. Pancar na Kizzi. Suelen. Foi buscar. Claudinha. Martínez. Levantamento. Está distante. Penha. Bloqueio. Está valendo. Não caiu. Kizzi. Suelen. Claudinha. Ani. 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 Bota no chão. Tem match point. Tem o ponto do campeonato. A equipe do Praia Clube. Que partida no sistema defensivo. A equipe do Dendil. O Praia Clube vem fazendo. Estou sendo repetitiva nisso. Mas o time está bloqueando. E defendendo demais. E nas finalizações de contra-ataque. Principalmente. Suelen. Não funciona a recepção. Empata o jogo. A equipe do Gerdal Minas. Sai do buraco. E a Jaque. Que momento da Jaque. Que frieza né Gerson. Coração de gelo. Recepção. Da Martínez. Bola do meio da Ani. Que pancada da Ani. 25 a 24. Tem mais um match point. Equipe do Dendil. Praia Clube. Levantamento da Claudinha. Olha a Ani. Martínez. Saque. Deu recepção. Levantamento. Pra Pris Souza. Bola fora. Acabou. O Dendil Praia Clube. É campeão da Superliga Feminina. É o segundo título do Clube de Uberlândia. Jogando em casa. Viva o Paulo Coco. Melhor campanha na primeira fase. Apenas duas derrotas. Passou pelas quartas de final. Venceu dois jogos contra a equipe do Barueri. Passou numa semifinal difícil contra o Sesc e Flamengo. E agora vence em 3x7x0 a equipe do Minas. E agora venceu dois jogos contra o Sesc e Flamengo.